O policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu é ouvido pela primeira vez. A gente tem informação chegando com o Ângelo Sfaier. Interrogado pela Justiça, o policial penal Jorge Guaranho deixou de responder às perguntas do Ministério Público por orientação dos advogados. Ele responde por homicídio duplamente qualificado por ter matado o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, no dia 9 de julho. Encerrada a fase de depoimentos, a defesa de Guaranho e o MP devem entregar em até 20 dias as alegações finais, os últimos argumentos. Após essa etapa, a Justiça decidirá se o policial vai ou não à júri popular.